Mostraram o momento em que um criminoso ou criminoso assalta uma loja de celulares nos bancários. Veja as imagens, veja as imagens. Olha só, agora, é uma dupla, né? Mas, rapaz, entraram de cara limpa, foi... A gente tá desfocando, é o trabalhador, viu? Olha aí, olha aí. Mas, rapaz, é esse aí, já tá preso já. De cara limpa assim, assaltou? Não dou 24 horas, os dois, ó. Mas, rapaz... Eita, revistando, ó. Tá, rapaz, tá desse modelo, é? Foi lá nos bancários, viu? Olha o constrangimento do trabalhador. Olha aí, eles vão entrar na loja, tal, ó. Um dá um caô, já entra com uma mochila, com uma bolsa. É, é pra o apurado, né? Como eles chamam de apuro, com apuro. Olha aí, que coisa, né? Olha, mas, atenção, polícia aí já tá identificado. Aí, tá ou não tá? Aí, tá mais fácil do que chupar um pirulito. Tá, rapaz, revistando o cidadão, né? Antigamente, era a polícia que revistava o bandido, né? Hoje, é o bandido que revista o cidadão. Obrigado aí. Parabéns à nossa Dayana Lucas, imagens exclusivas que ela recebeu, né? Quem tem fonte, tem fonte. E aí, tá? Obrigado.